Gipso Gipso Mastade Do MC Mas um piaço falconsidera com você Suma grundo e marca toda semana Enquanto não tenha boca para papia Nora dispara A nossa voz Suma carpata Vamos Vamos Não cansa Naguinen Não cansa Não cansa Naguinen Não cansa Não cansa Naguinen Não cansa Terranca Funcionários Fim de misa Que tá pagado Paqueles tintos Que tá pedindo a nome de povo Pa como é que os cem famílias Caras de serradade Bunda de simola Respito de gachuro Sentido alala Cercado de riba mas Aos a missua chileza na praça de missal Abelugar o enfermeiro Paqueles pecadores Que tá pensado Assassinos Que empurguem em bares Sem sabato Na curta de altos caros De vidro socuro Na alça ombra Amigos Caras a sério Sentido de malvadeza Grupo de tris pecadores Bota aumentado Boca rápido Embesias Minha honesta Babagosa Abissão E tem partido FM É política de boca sabe É mando andado Equipe nem outro Bota aumentado Boca rápido Já pego fadinho Bota bom rabatado Bota na boca sarado Que o dinheiro Bota a futa na cofre de estado Que o avião Não escutaria dia e noite Cometa Bina nome de lei Cuma comersariados Boca tende rusga Pa cocaína Babel com muda boas vida Marrusga pa civil E chicote de ditadura Fiá Fulano tende a boca de samba suca E tá sofrer e mordi Mãe fiz ongo Boa na cocinha Nona comela a nós tudo A nós que falcões de terra A nós em casa que é No bardado e malgueta E sabe mais da yard Hermão Sibu sinta no socuro Se outro cojão Abobotou de abocabeça Nunca faça se cabeça sale Nós e tabalei põe na bianda Já pego fadinho Fulano fala Fulano fala Que ela cata queria nada Hermão Que na terra sagrada Não tem de junta Não ama Não põe na unsung É isso que garante está a falar Quem com o bambu sol E que limpa calor na testa E tem de futa Pabagalinha que costuma garbatar Um dia na garbata Os de cima amém Também quem está na Iago E que é preciso pra falar Lá bambu Já pego fadinho Vidamente No cansa No cansa Na guiné no cansa No cansa No cansa Nadu Nega que não Selena Nascendo benim E ta vida harapia Abia Campo Quinti Para os firmados Tente Da Bicu Fadi, pisca dentro de água calura Bebê de esmão a governação, cuti se não descansar Quim que ninguém cancanha, ali bolito com os nabambu ngutro Para entrar no novo governo, pode se decidir com a manha nunca perdi com o seduno Bemba sagrada de morança, tintão de sua cabeça limpar tudo Sabura de Carpata, elco duro de cachorro Daru-ndaro, cata-quirela e maria, bolsando a presidência, sua silência Soba figura, rabos de cabra, catata-pa catabana, coce e mora na Bissau Tudo quem tem gente que se é nesse cão, e tá puro bem-banda-riba-nos Pabé a nossa população que bunda um tum, nunca tem trás nem piante Minha povo, amigo que tá chamado de hip-sog, nunca necessita pra ninguém conseguir na Bissau Quintado se pabé, a minha raça papaya, nunca tá dormindo na barriga de ninguém Quem gostam pra enfrentar, conversa de trás e o agão de costa, ambos No 감사합니다, não hide, não cansa No 됩니다 é um monte de sangue preto A nosso falcão de terra Manera que o nosso coração pequenino Assim como mentira perdada Verdade com o nosso amigo Nosso orgulho no mundo de música Para criar a riqueza espiritual E amor Nascer de juventude guineense No lema Unidade nacional Para a construção E de nebisão No cansa Naginem no cansa No cansa Naginem no cansa No cansa